Bem, alunos, vamos para mais um exercício aqui. Esse fala de amostragem sistemática, correto? Lembrando, se você gostou, marque positivo para a gente aí, dá um apoio aí para o professor. Qual é o exercício? Mostre como seria possível retirar uma amostra de 32 elementos de uma população ordenada formada por 2.432. Se ela está ordenada, te facilitou a vida. Então, você pega 2.432 e divide por 76. Então, vamos fazer aqui as contas. Opa, 76 não. 2.432 dividido por 32. Vai dar 76. 76, correto? Significa que você pode ir de 76 a 76. Mas ele fala, na ordenação geral, qual dos elementos abaixo, A, B, C, D ou E, seria escolhido para pertencer à amostra, sabendo-se que o elemento 1420 também é? Então, se o 1420 é, você fala 1420 dividido por 76, já que está indo de 76 e 76. Então, 1420 dividido por 76 dá 18,68. Como não deu exato, é porque não começou do primeiro, correto? Então, você faz agora, ó. Menos 18, lógico, vai dar 0,68. E multiplique esse aqui por 76, ó. Menos 18, igual, vezes 76. E aí você vai descobrir o primeiro número da sequência, que é o 52. Então, o primeiro elemento da sequência é o 52, tá? E agora você vai somando 76, então, ó, mais 76, 128. Mais 76, 204, tá bom? Vai indo agora. Então, vamos ver. O primeiro número, ó lá, 290. 204 mais 76, agora só apertando igual, 280. Mais 76, esse já dançou. Então, vamos lá, igual, ó, 356, 432. O próximo número é esse. 508, 584, 660, 736. Já dançou. O próximo é o 1120. Igual, 800, 888, 964, 1040, 1116. Esse dançou. O próximo é o 1648. Mais 76, igual, 1192, 1268, 1344, 1420, 1496, 1572, 1648. Opa, esse é o número. Como ainda tem o 2025, vamos lá um pouquinho pra ver se, às vezes, chega nele também. 1.724, 1.800, 1.876, 1.952, 2.028, 2.104, 2.180. Opa, então já passou. Então, ó, correto? Então, vamos lá. Menos 76, menos 76, 2.028. Isso. Então, o nosso número é o 1.048. Um exercício bacana esse aí, tá bom? Aquele abraço pra vocês, gente.